Copos.com, mais de mil metros quadrados de loja, mais de oito mil itens, estacionamento na porta, fácil de comprar e chega uma variedade enorme de copos e taças pra você, de qualidade, olha que resistente e empilhável, caixa com seis peças de R$ 59,90 por R$ 39,90 aí, olha só a variedade que você encontra, inclusive de taça, uma mais linda que a outra, caixa com seis taças, olha que linda, de R$ 89,90 por apenas R$ 49,90, conjunto com seis peças. E uma mesa de verão combina com esses pratos, olha só um mais alto que o outro, prato raso, de R$ 29,90 por R$ 19,90 e o de sobremesa de R$ 24,90 por R$ 16,90. Olha que mesa maravilhosa, talheres avulso você encontra, olha a qualidade, o brilho, a espessura, a faca R$ 4,90, o garfo R$ 3,90. Olha só a suqueira, vários tamanhos e olha que um fica bacana no verão, a vida é refrescante, fica lindo na casa a partir de R$ 129,90 e centro de mesa turco, lindo, maravilhoso, vários modelos a partir de R$ 119,90. Uma infinidade de panelas, mas eu vou falar de minibar, fica muito legal na sua casa, na sua varanda. Olha, custava a partir de R$ 99,90, agora é uma promoção louca, qualquer tamanho de minibar por R$ 69,90, qualquer um é só chegar, escolher e levar. E vamos decorar o minibar com copos, olha só uma variedade enorme de copos aqui na copos.com. Cerveja, ô cervejeiro, tá aí ó, tem esse tamanho aqui ó, por R$ 6,90, tem estilo taça por apenas R$ 9,90, tem caneca por R$ 12,90 e se gosta de gin tônica, tá aí R$ 19,90. Tudo isso na Costa Bicomenale número 21, quilômetro 30 e meio da Raposo Tavares. Presentes com o preço atacado é copos.com.